Vou dar um pulinho agora até Foz conversar com o Fidel Avarenga. A gente vem agora com um caso que vem da região de Matelândia. Preste atenção nessa história. Um homem morreu ao ser baleado por policiais. Tudo aconteceu logo depois de ele ser denunciado por agredir a mulher e ameaçar os policiais. Que história absurda, hein, Fidel? Wagner, este caso aconteceu em Agrocafeeira, que é um distrito da cidade de Matelândia. Segundo a polícia, os policiais militares foram atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando eles chegaram no local, o principal suspeito de agressão investiu contra os policiais. Segundo os policiais, ele estava com uma faca e tentou atacar os policiais. Aí os policiais reagiram a tiros e esse homem foi ferido. Socorristas foram chamados, mas quando chegaram ele já estava sem vida. Wagner. Absurdo. Acabamos de falar, Fidel, com a rafa das denúncias dos casos de violência aqui na cidade de Cascavel. Não é diferente na região de Foz do Iguaçu, de Matelândia, de Agrocafeeira. Nesse caso aqui, inclusive, foi medir força com os policiais. Infelizmente, levou a pior.